Bom dia a todos os senhores. Bom dia. Há vindo fora de mental e estando presente o Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, declaramos aberta a presente sessão. E antes de dar início à pauta de julgamento, colocamos para aprovação a ata da sessão de 4 de fevereiro de 2021. Não havendo manifestação, declaramos então a ata aprovada. Passando ao julgamento dos processos, inicialmente tem dois processos de vista da Câmara, mas em face de não estar completo o pleno, eles serão retirados de pauta. O mesmo ocorrendo com os processos de relatoria do nobre conselheiro Valmir Ribeiro, dada a sua ausência justificada. Passamos então ao julgamento do processo número 6 da pauta, processo 137-898, denúncia... Excelência, o processo número 5 da pauta é da relatoria de vossa excelência. Ah, perdão. O processo número 5 da pauta é do Instituto de Previdência, e também vou pedir para ser retirado de pauta. Então, passamos ao processo 6, que é esse 137-898, de nossa relatoria. Então, eu peço à nobre conselheira Duz, que conduza então os trabalhos, para podermos fazer o julgamento. Pois não, senhor presidente, vamos dar prosseguimento. Processo 137-898, com a palavra do conselheiro relatório Antônio Manil. Obrigado, excelência. Trato nos autos de uma denúncia apresentada pelos vereadores de Acrelândia, senhores Ivani Vasconcelos de Souza, Mauro Ramalho Corrêa e Marciano Bezerra da Silva, datada de 26 de agosto de 2020, onde aduzem que a Prefeitura Municipal de Acrelândia estaria realizando gastos excessivos com combustível na Secretaria Municipal de Educação, havendo uma demanda injustificada, que o município da rede municipal de ensino está paralisado em face da pandemia. Em fase preliminária, a técnica afirmou, as folhas 13 a 17, que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não foi instruída com nenhuma prova. Para análise de média, diante da ausência de informações, solicitou que o prefeito enviasse cópia de todos os processos de pagamento de combustível, bem como dos demonstrativos do controle do seu uso, relativos ao período de janeiro a julho de 2020, visto que o sistema CIPAC apresentava um valor empenhado no município de R$ 1.105.810,33. Deste valor, havia sido pago somente o valor de R$ 495.000,00 à empresa Autoposta Acrelândia Limitada. Após a análise, foi o gestor regularmente citado e apresentou defesa, juntando aos altos documentos das folhas 42 a 469. Em nova análise e relatório conclusivo, a DAF opina pela improcedência da denúncia, visto que esta não preenchia os requisitos de admissibilidade, e no mérito, negando o provimento da denúncia, uma vez que não houve comprovação do aumento da despesa com combustível no período de janeiro a agosto de 2020, na Secretaria de Educação Municipal, afirmando, contudo, que os documentos apresentados encontravam-se elegíveis em sua grande maioria, tornando difícil identificar as informações nelas apresentadas. De qualquer forma, verificam o empenho de R$ 300.000,00 do Autoposto Acrelândia Limitada. O doutor parque, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 489 a 490, pela improcedência da denúncia, ao relatório, Sérgio. Hoje o senhor relatou com a palavra o ilustre representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de denúncia dos vereadores da Câmara de Acrelândia, afirmando que a Secretaria Municipal de Educação, estava gastando muito recurso com combustível, enquanto que as aulas estavam paralisadas em razão da pandemia. A análise técnica desse tribunal constatou que os autores não acostaram nenhum indício de prova ao alegado, e em consulta ao sistema de prestação e análise de contas desse tribunal, verificou que de janeiro a agosto de 2019, o município gastou R$ 337.054,01 com combustíveis. E no ano passado, que é o ano da denúncia, 2020, gastou apenas R$ 34.993,45. Ou seja, do ano de 2019 para o ano de 2020, houve uma redução no consumo de combustível da Secretaria de Educação, no percentual equivalente a 89,62%. Em suas alegações, o gestor disse que os ônibus fizeram deslocamento de Acrelândia para Rio Branco para fazer manutenção e reforço. Além disso, apesar de as escolas não estarem, os alunos não estarem tendo aula, as escolas continuaram com as suas atividades administrativas. Foram realizadas reuniões, visitas em loco. Com essas considerações, o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento da denúncia, mas no mérito pela sua improcedência. Este é o parecer, senhora presidente, senhoras e senhores, conselheiros. Obrigada, senhor procurador-chefe. Obrigado, excelência. Inicialmente, a DAFO realizou o levantamento das informações de janeiro a agosto, afirmando que os gastos da Secretaria Municipal de Educação de Acrelândia foram na ordem de R$ 34.993,45. Portanto, isso, naquele período, no exercício de 2020, compararam isso com 2019, conforme mostrou o Paquê, e havia realmente uma redução, se assim fosse feita uma análise reta. Prossiguindo, contudo, é necessário ressaltar que, em consulta ao CIPAC, consta que, no ano de 2020, a Prefeitura de Acrelândia pagou o custo R$ 1.113.083, e no exercício de 2019, R$ 1.190.000. Então, não houve redução nos volumes totais. Verificou-se mesmo com a pandemia, quando eu olho pelo total. Então, o que precisa ser verificado é se, de repente, os gastos da educação não foram feitos pela regra geral do consumo. Verificou-se ainda que, em consulta aos históricos dos empenhos, em especial, a nota de empenho 724, a título de exemplo, emitida em favor do AutoPosta Acrelândia, datado de 30 de novembro de 2020, nela consta apenas o seguinte, valor referente à compra de combustível para atender necessidades desta municipalidade, e aqui não dá mais para eu saber se também foi para a educação ou não. Então, nesse sentido, pela notificação dos denunciantes, voto pela notificação dos denunciantes acerca do apurado nos autos, e pela abertura de uma tomada de conta especial para verificação da regularidade do fornecimento, controle e consumo de combustível da Prefeitura Municipal de Acrelândia, no exercício 2020. Aposto pelo arquivamento e com o voto, excelência. Obrigada, conselheiro Malheiro. Em julgamento, se eu ver aqui na ordem, conselheira Nalu. Voto com o relator, seu presidente. Senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, senhora presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto, excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto, porém, proposto. E permanece com a palavra. Agora, com o processo 138 e 45. Obrigado, excelência. Excelência, em função de se tratarem os próximos dois processos do mesmo assunto, que é a publicação do réu, e serem também de Paço de Castro, um do Fundo Municipal e o outro da Prefeitura, eu pedir a vossa excelência, que eu ouvi dos meus novos pais, do doutor Paquê, e nós possamos julgar, então, em bloco. Pois, na excelência, ouço o doutor João Isidro. Nada oposto, senhora presidente. Conselheiro Nalu. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Maria de Jesus. De acordo. Pode prosseguir, excelência. Obrigado. Eles têm uma pequena diferença, mas nós podemos julgar eles em bloco. O primeiro é do Fundo Municipal de Saúde, é um recurso em cima do Acordo 1459, que se destinou à responsabilidade em face do não envio, ou envio intempestivo, de arquivo referente ao primeiro bimestre de 2017. Realmente, quando foram as informações relativas ao primeiro bimestre de 2017, que foi o primeiro ano da gestão, nós demos uma tolerância de até abril. Só que o gestor só veio apresentar essas informações em 2019. no segundo processo, foi em função, em relação ao Acordo 11.365, exarado no processo 138, para apurar a existência de atos nulos e descumprimento de medidas pela LRF, em face da publicação do edital 05, processo seletivo para a contratação de pessoal por tempo determinado para o aprovimento de cargos. O recorrente foi notificado do Acordo, apresentou a situação, mas ele não cumpriu. Alegue em síntese dificuldades administrativas no indício do mandato, problemas relatados com a operação de sistema. A segunda inspetoria analisou as justificativas e os documentos apresentados, emitiu relatório até concluindo pelo conhecimento do recurso, no mérito também pela improcedência. Então, os dois são pela falta de informação. O doutor Parque se pronunciou em ambos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o doutor representante do Parque do Parque do Parque. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, o primeiro processo trata do não encaminhamento no prazo do relatório resumido de execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro, referente ao primeiro bimestre de 2017, que só foi encaminhado mais de um ano depois, em 4 de junho de 2018. E, conforme jurisprudência deste tribunal, consolidada na ata de unificação de jurisprudência das câmeras, publicado no Diário Eletrônico de Contas nº 794, de 2 de fevereiro de 2018, e também no Diário Eletrônico de Contas nº 1.408, de 28 de setembro, de 28 de agosto de 2020, a tolerância é de apenas cinco dias. Com essas considerações, embora o gestor tenha alegado dificuldades origundas da administração anterior, problemas com o sistema contado, vírus no sistema, e dada a contumácia nos atrasos do encaminhamento desses relatórios no exercício de 2018, e que essa coxa já decidiu a mesma matéria, os mesmos argumentos, nos processos nº 137, 875, 138, 040, 138, 043, 137, 871, e 138, 039, com a mesma omissão e os mesmos argumentos, o parecer ministerial é pelo conhecimento da revisão, mas no mérito pelo seu não provimento. Com relação ao segundo processo, também da Prefeitura de Plasticaça, também de responsabilidade do senhor Jodeon Souza Barros, trata do aumento de despesa com o pessoal quando o município já se encontrava em situação de extrapolação da despesa com o pessoal. No caso específico, foi o edital 5 de 2018, que tratava de processo seletivo para contratar pessoal por tempo determinado para os quadros do município, quando o município registrava, segundo os últimos dados encaminhados desse tribunal, que eram os de dezembro de 2016, gastos com o pessoal no percentual equivalente a 62,46% da receita da corrente líquida, quando o máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal é 54% da mesma base de causa. Nessa situação, ele estava impedido de fazer contratações, de expedir edital, de alterar a estrutura de cargos, de pagar hora extra, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo único da própria lei de responsabilidade fiscal. No entanto, ele publicou o edital, ele convocou os aprovados, foi apurado em outro processo desse tribunal, 131,751, convocou através do decreto 5 e 9 de 2019, e ele também não adotou as providências para reduzir a despesa total com o pessoal nos prazos e nas condições definidas em lei, que é o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, combinado com o artigo 169 e parágrafo da Constituição Federal. O gestor alega que teve dificuldades oriundo da administração anterior, problema no sistema contábil, vírus no sistema, e que já reduziu a despesa total com o pessoal. A análise técnica diz que o descumprimento, que a origem descumpriu a despesa total com o pessoal, o limite máximo, durante todo o exercício de 2017, todo o exercício de 2018. E ainda por cima, aumentou essa despesa, ao invés de reduzi-la, realizando o certame que foi mencionado para a contratação de pessoal, mesmo estando com excesso, já estando com excesso de despesas totais com o pessoal. Em consulta ao sistema de análise, de pressão e análise de contas deste tribunal, de acordo com o último dado enviado até a data da emissão desse parecer, que é janeiro de 2019, a despesa total com o pessoal ainda registrava gastos em percentual equivalente a 69,79% da receita corrente líquida. Além disso, a prestação de contas, que é a resolução 13, resolução 87, 2013, referente ao exercício de 2018, que é quando foi expedido esse edital, só começaram a ser enviados a esse tribunal em agosto de 2019. Então, o atraso supera o que foi definido pela ata de unificação da jurisprudência das câmaras, que eu já mencionei, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido de revisão, mas no mérito pelo seu não provimento. Estes são os pareceres. Senhora Presidente, senhoras e senhoras conselheiras. Obrigada, senhor, para o chefe. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, no primeiro processo, esse plenário já havia aplicado uma multa de R$ 3.570,00, e, portanto, em face do não envio das informações, que permaneceu por muito tempo, mesmo sendo do primeiro de mestre. Então, mantemos a aplicação, acatamos o recurso e negamos o provimento. No segundo, a multa era de R$ 14.280,00, porque ele mesmo estando acima do limite, ele fez a publicação de editais, o 5 e o 8 de 2019, convocando o processo seletivo que depois veio a contratar as pessoas. Então, também mantemos, e assim sendo, no segundo, da mesma forma, por acatar o recurso, por ser próprio tempestivo e no mérito, por negar provimento. É como voto, senhora. Obrigada, senhor conselheiro relator. Em votação, o conselheiro Nalu? Voto com o relator, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanhe o voto do relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, excelência. Também acompanhe o voto do conselheiro relator e assim decidir por unanimidade os termos dos votos por ele propostos. encerrado os trabalhos de relatoria do lúcio conselheiro Antônio Malheiro, devolvo o trabalho da presidência para que ele tome a condução. Obrigado, excelência. Dando prosseguimento, então, a pauta de julgamento, temos agora o processo 138.303 da Câmara Municipal de Márcio Lima, o recurso e a reconsideração que tem como relatora a nobre conselheira Dulcia. Quem eu passo a palavra? Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, Érica, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rogério Correia Moraes, objetivando reformar o acordo 11.980 do plenário de 23 de julho de 2020, proferido nos autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Márcio Lima, cuja relatoria coube ao ex-conselheiro Ronald Polanco Ribeiro os termos julgados recorríveis em que o gestor foi multado no valor de 14.280, também um contador no valor de 7.140, em razão das inconsistências e irregularidades verificadas nesta PCA. E, resignado com a decisão, o recorrente manejou tempestivamente o recurso, conforme se faz prova o protocolo constitucional da pedagogia dos autos, alegando em síntese em suas razões de recurso, postulando a reconsideração do julgado e afirmando não ser cabível a sua responsabilização, uma vez que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre os atos apontados e eventual dano ao erário, sustentando que a prestação de contas é feita pela Câmara Municipal, informou ainda que a correção do balanço patrimonial quanto ao valor dos bens imóveis foi realizada em setembro de 2020, no tocante à ausência de lançamento da depreciação dos bens imóveis apresentou um inventário relativo a esses dois de 2019 e, por fim, quanto à não comprovação de recolhimento da contribuição presidenciária, esclareceu que procedeu ao levantamento do valor devido junto à receita, tendo apurado um montante de R$ 209.405,00, relativos aos anos de 2016 a 2020, e que vem tentando pactuar seu parcelamento para pagamento. ao final, entendeu cabível a reforma do acordo para julgar regulares as contas relativas aos exercícios de 2017, excluindo, por consequente, a multa imposta. O processo foi distribuído em 8 de outubro de 2020 e a data por sua segunda inspetoria se manifestou pelo desprovimento. O Ministério Público de Contas por sua elogio de procuradora doutora Ana Helena da Céria do Lima se pronunciou as folhas 36 e 38 dos autos é o relatório. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração em desfavor do acordo número 11.980 de 2020 deste plenário, que julgou a prestação de contas da Câmara Municipal de Manso Lima referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Rogério Corrêa de Moraes. Inconformado com a decisão, o gestor protocolou o presente pedido de reconsideração. Inicialmente, cabe fazer referência que a decisão recorrida julgou irregular a prestação de contas em razão de uma diferença de R$ 32.295,09 entre o valor dos meios móveis contabilizados no balanço patrimonial e o valor dos bens móveis apurado no inventário analítico de bens móveis. Além disso, constatou o não recolhimento integral das obrigações patronais, faltando recolher naquele exercício R$ 20.614,96, referente à INSS. em suas alegações, o gestor afirma o seguinte, primeiro, que a diferença entre os bens móveis é em razão da não contabilização da depreciação. Segundo, o gestor fez a apuração junto à Receita Federal do Brasil dos últimos cinco anos para poder regularizar o não recolhimento integral do INSS e apurou uma dívida no valor de R$ 209.405,00, solicitou à Receita Federal o parcelamento dessa dívida, mas ainda não foi deferido. A análise técnica deste tribunal contra-argumentou o seguinte, a diferença entre os bens móveis e o inventário não foi a falta de contabilização da depreciação, e sim a falta de escrituração de alguns bens que estavam no inventário, mas não constaram no balanço patrimonial. Dois, que o INSS patronal não foi recolhido na data oportuna e até o momento do parecer da área técnica ainda não tinha sido recolhido. Também, mesmo reconhecendo o gestor que fez um levantamento que totalizou uma dívida de R$ 209.405,00, esta não foi reconhecida contabilmente. O Ministério Público de Contas observa que o não recolhimento do INSS patronal decorreu de erro na interpretação da legislação de regência. É uma alegação que consta no processo recorrido, que o gestor apresentou no processo recorrido e que guarda conformidade com o disposto no artigo 22, deciso 1 da lei 8.212, de 91. Portanto, pode, a critério deste plenário, ser levado em conta para reduzir a multa que foi aplicada ao gestor. Somente ao gestor, não a multa aplicada ao contador. Por quê? Porque o contador, o senhor Cláudio Roberto, foi aplicado duas vezes para fazer o lançamento contábil do passivo apurado, mas não fez. Ele foi notificado em 8 de outubro de 2019 e em 14 de maio de 2020, através do Diário dos Eletrônicos de Conta nº 11, 98 e 13, 38, mas não adotou nenhuma providência. Com essas considerações, o parecer ministerial da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu provimento parcial para, a critério do plenário, reduzir o valor da multa aplicada ao senhor Rogério Corrêa de Boraes. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores concedentes. Com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso atende a todos os pressupostos, razão pela qual o dele conheço e passo a análise do mérito. Em síntese, o recorrente busca a reforma do acordo 11.980, oriundo do plenário, em que a sua pressão de contas foi julgada irregular, exercício 2017, pela inconsistência do balanço patrimonial, uma vez que, no demonstrativo respectivo, foi registrado como bens móveis o valor de R$ 108.733,04, e, no inventário apresentado, constou o montante de R$ 141.028,03, resultando em uma diferença de R$ 32.295,09, descumprindo, assim, os artigos 85 e 105 da Lei 4.320,74, e, ainda, a não comprovação do recolhimento do valor integral das obrigações patronais, que são as contribuições previdenciárias devidas no exercício, infringindo o artigo 22, inciso I, da Lei 8.202,91, sendo-lhe, então, aplicada a multa no valor de R$ 14.280,00. Inicialmente, é sabido pelas leituras dos artigos 23, 61, da Carta Estadual do Acre, e a Resolução TCE, nº 87,2013, que a esta Corte de Contas confete fiscalizar e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, direta e indireta, aí incluídas as contas das câmaras municipais, encaminhadas pelos respectivos gestores, e sobre eles, recai a responsabilidade pelas falhas observadas, pois o dever de prestar contas anuais, no caso em análise, é da pessoa física do vereador presidente do Legislativo, que haja em nome próprio e não em nome da Câmara, sendo ex-legit, a referida obrigação é de lei. Prosseguindo, quanto à divergência entre o evidenciado no balanço e o inventário apresentado, em monta de R$ 32.295,09, e do cumprimento aos artigos 85 e 105 da Lei nº 4.320,74, não foram apresentados os necessários esclarecimentos hábeis a justificar a diferença observada. E tocante à contribuição previdenciária, no exercício do mandato de presidente da Câmara Municipal, o recorrente, especialmente em 2017, não procedeu ao seu recolhimento integral, a parte patronal, restando pendente o valor de R$ 38.624,00, o suante levantamento por ele, ao gestor, realizado junto à Receita Federal. Quanto à realização do parcelamento, pelo qual o gestor, faz-se necessário o devido acompanhamento por esta corte, deve ser enviada a cópia do acordo ao que vier a ser proferido a dada. Por fim, quanto ao valor da multa, entendo que, na fixação do seu valor, deve-se levar em consideração a infração cometida, bem como a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. No presente caso, considerando o orçamento da unidade, bem como a diminuta divergência, entre aquilo que foi evidenciado no balanço patrimonial e o inventário apresentados, e ainda o montante devido à Receita Federal relativo ao exercício analisado, tenho que é possível a redução da bruta imposta. Posto isso, voto, pelo conhecimento do recurso de reconsideração apresentado do artigo Rogério de Correia Moraes, numérico parcial provimento, apenas para reduzir a multa estabelecida no item 2 do acordo nº 11.980, de 2020, plenário, fixando-a no valor de R$ 7.140, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Devido ao acordo que vier a ser preferido a DARF para acompanhamento quanto à negociação de débito resistente a título de contribuição previdenciária pela Câmara Municipal de Márcio Lima e ativamente dos autos após formalidade de estilos no voto, senhor presidente, para os conselheiros. Obrigado, excelência. Excelência, eu peço até perdão, mas eu não entendi o final do voto. Então, a excelência votou por manter a decisão, mas alterar a multa de R$ 14.000. Só a dele. A multa do gestor de R$ 14.280 para R$ 7.140, mantendo a irregularidade pelo inventário e pelo não comprovação de recolhimento das obrigações patronais. Perfeito. Eu quero aqui até manifestar que esta presidência, por eu estar na presidência, não voto, mas posso participar da presidência. E eu queria aqui lembrar que na sessão passada nós retiramos a irregularidade da ausência de pagamento do valor das obrigações de integral do valor das obrigações patronais, no voto conduzido pelo conselheiro Ribamar, no processo 128-598, em face da aplicação do Acórdão 12.039, da lágrima do conselheiro Cristóvão, que também já tinha tirado. Eu quero apenas lembrar que o Acórdão 12.039, ele ainda não transitou em julgado. No entanto, a condução do processo foi pela regularidade do assunto, porque nós consideramos que restos a pagar sem cobertura financeira não era mais irregularidade, e não pelo Acórdão em si. Mas esse tema vai ter... quando nós pudermos continuidade. Então, é importação... Pois não, pois não. Como esse tema ainda vai ser discutido, conforme o presidente já nos comunicou, e vai vir uma nota técnica da diretoria de Auditoria Financeira Sanitária com esse tema para um novo debate, nesse sentido, senhor presidente, eu vou manter o meu voto, nesses termos. Pois não. Eu só queria lembrar que nós temos essas decisões, mas... Realmente, elas estão pendentes, uma hora e tal, mas nesse aqui especificamente, eu vou manter essa irregularidade e vou apenas fazer a redução da multa acompanhando o entendimento do Ministério do Contra. Pois não. Em votação, conselheira Nalu... eu sinceramente acho muito ruim essa situação, porque o problema é que causa insegurança para o gestor, entendeu? Esse é o grande problema, para o gestor, porque eu vou aproveitar e vou ficar com o voto que em todas essas situações eu vou ter o mesmo voto para que a gente possa discutir. Eu me abstenho de votar e peço na ata a urgência da discussão desse assunto, senhor presidente. Conselheiro Nalu, só para lhe relembrar, já que é um processo de tempo, o meu voto e o seu voto nesse processo... Tem sido o mesmo. Não, eles foram pela... Na verdade, o meu voto e o voto e vossa excelência no processo original, nós aplicamos no prefeito o valor de 7.140, não aplicamos de 14 mil, nós somos vencidas. não é a discussão da multa. Eu sei, eu sei, eu estou só lhe lembrando, eu sei. Ah, tá. Porque a discussão da multa... O meu voto e o seu foram iguais nesse processo. É. Senhor presidente, é conselheiro Nalu? Não, pode ficar a votar. Eu queria só fazer um esclarecimento, me parece que nesse processo não se trata de restos a pagar, porque sequer foi empenhado. Então, não é restos a pagar processado nem não processado. E o não empenho não foi um ato omissivo ou um dólar do gestor, foi uma divergência de interpretação legal que o Ministério Público entendeu que, assim, razoável, portanto, que recomendou a redução da multa. Não deixa de ser irregular, realmente o entendimento estava equivocado, né, na época própria, mas sequer chegou a ser empenhado esse recurso para ser anulado, para ficar para exercício seguido. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Mas eu queria também participar, então, da discussão, fazer o seguinte, na última sessão foi colocado que obrigações patronais não lançadas no voto do conselheiro Ribamar não eram irregularidades. e ele alegou isso com base no Acordo 2039 que assim decidiu. Eu só quero fazer a menção que o 2039 realmente assim decidiu, mas não transitou em julgado, porque quando ele foi publicado, vossa excelência, doutor João, porque no voto do conselheiro Cristóvão dava a entender que não havia o lançamento das obrigações patronais, só havia uma parte, porque a outra parte não estava bem clara. quando o parquê verificou isso, disse não, estava bem claro, então tem o recurso de reconsideração em andamento, então esse acordo não está transitado. Mas quando foi decidido na outra sessão, todos nós acompanhamos o voto do conselheiro Ribamar, não por causa desse item, até porque esse item não transitou, mas porque nós consideramos que como nós votamos anteriormente que resta pagar sem cobertura financeira não era irregularidade, e aqui ficava apenas a falha formal de lançamento, porque se lançar e não vai ficar mesmo, com todo o respeito, com todo o respeito. Então, essa foi a colocação, nós estamos colocando que obrigações patronais em função da decisão da sessão passada não paga, não era irregularidade, está escrito no voto, está escrito no final, a base da justificativa é que não ficou coerente, porque ela é em função do resto a pagar e não em função do acordo, mas isso foi o que ficou decidido. Então, se resta pagar sem cobertura financeira não é irregular, obrigações patronais não lançadas é uma falha, porque a irregularidade era exatamente porque eu tinha restos a pagar e não tinha dinheiro para pagar, não, porque eu esqueci de lançar. não é uma falha, não é uma irregularidade. Eu só queria fazer essa colocação para depois a gente continuar, porque a gente, então, agora continuar a discussão, então. Mas aí eu vou esclarecer, porque da forma como a vossa excelência está colocando que nós decidimos que todas as vezes que eu fizer despesa e não tiver cobertura eu não vou ter irregularidade, isso não foi o que foi decidido. Nós votamos, só um momento, excelência, nós votamos um processo em que a gestora pagou no início do ano o seguinte, ou seja, sem dano algum à fazenda pública, ela pagou tendo em vista uma despesa que foi feita no final do exercício e praticamente impossibilitava o pagamento desse valor. O relator constatou que houve o pagamento devido, então, não é assim você colocar passando uma régua e dizendo qualquer pessoa que fizer uma despesa e que não tem a cobertura vai ser aprovada, não é assim, inclusive naquele dia eu fiz questão de deixar bem claro que aquela decisão era uma decisão de excepcionalidade, tendo em vista que foi comprovado o devido pagamento e que não houve dano. Em razão dessas discussões a gente não se ajustar, não ter uma compreensão unânime sobre isso e foi o entendimento também do Ministério Público e o Ministério Público analisou, ele viu que foi pagado, não teve o presidente. Então, dentro de uma situação diferente, nós não podemos criar uma regra geral. Eu, inclusive, falei para a V. Exª, eu não estou votando isso que o V. Exª está falando, porque eu não vou aprovar contas de um gestor que pagou sem ter nenhuma cobertura de maneira irresponsável causando prejuízo, não vou votar dando regularidade na pressão de contas dele. Agora, se eu pegar um processo em que quando nós analisarmos nós vamos ver que é uma excepcionalidade que foi pago, aí é possível você aprovar essa conta. Então, só para colocar, se a gente colocar essa forma genérica, aí é melhor o Tribunal de Contas fechar, né? Porque para a gente aprovar qualquer gestor que sai gastando um monte de coisa e não tem recurso para cobrir esses gastos, isso aí é muito complicado. Então, e aí só colocando, esse caso aqui, ele realmente não é, essa é a hipótese que a V. Exª destacou, é uma situação diferente, por isso eu mantenho o meu voto e também vou manter o meu voto em todos os processos com relação à despesa sem cobertura até a discussão final pelo Tribunal e a gente chegar a um consenso sobre essa questão. Perfeito. Perfeito. E eu queria até colocar que aí, o Conselheiro Ribamar, no último, na última sessão, obrigações patronais não lançadas, tornou isso como regular e nós acompanhamos. e depois... Na última sessão, no processo... Excelência, foi como falha, não regular, foi considerado falha. Falha, pronto, mas quando eu falo falha, falha, regularidade com ressalva, não irregularidade. Então, eu deixei de computar como irregularidade obrigações patronais não lançadas. Então, assim, obrigações patronais não lançadas não é mais irregularidade, é falha. Falha é ressalva. Não é irregularidade. É isso que eu quero colocar. E essa decisão foi na sessão passada, no processo 128, 598. Então, dando prosseguimento, eu passo, então, ao voto da conselheira Nalu. Eu retiro esse processo de pauta. Desculpa, peço vista. Oi, não. Oi, não, excelência. Então, pedido de vista da conselheira Nalu no processo 138,303. Conselheiro Ribamar, se reserva, votar depois. Sim, excelência, eu aguardo o voto da nova conselheira Nalu. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu já quero votar pela regularidade com ressalva das contas. E assim, após esses votos, mas tendo a vista o pedido... A conselheira Maria de Jesus está falando, mas eu acho que faltou. Por que não? Ela continuou falando, mas eu acho que o microfone dela... Conselheiro Jesus? Fechei, foi. Tá, então, eu refito, é que eu dou provimento ao recurso, votando pela prestação de contas, como regular com ressalvas. Foi, não. Então, e com o pedido de vista da conselheira Nalu, o processo, então, chega, segue para... Excelência. Pois não, conselheiro. É para manter a coerência do voto anterior, eu vou acompanhar o voto da nova conselheira Maria de Jesus. com isso. Certo. Foi, não. Mas, de qualquer forma, o processo ainda está em julgamento e com o pedido de vista da conselheira Nalu. Passamos, então, agora ao processo seguinte, processo 137, 528. Senhor presidente, antes de passar para o outro, eu só queria que constasse, assim, Ata, que a gente pede ao presidente que faça a reunião administrativa com urgência para a gente tratar desse assunto. Isso. Ele já pediu a nota. Está bom? Perfeito. A doutora Erika já está fazendo as anotações, então, já teremos isso também na Ata. Legal. Passamos, então, agora ao processo 137, 528 da Companhia de Armazões Gerais entre postos do Acre, prestação de contas anual, que continua tendo como relatora a nova conselheira Dulce, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esses autos tratam da pressão de contas da Cageacre, exercício 2019, responsáveis, senhores, Roosevelt Arnaldo de Matos e Nelson Barbosa de Oliveira, gestores no período de 3 de janeiro, de 2019, a 8 de fevereiro de 2019 e a partir de 11 de fevereiro de 2019, respectivamente. Em 15 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, dentro do prazo previsto na legislação de regência. Houve autuação, registro e distribuição pela Secretaria das Seções e a data se manifestou pela terceira inspetoria, considerando irregulares as contas. Observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação dos gestores, bem como do responsável pela área de contabilidade, senhor Geroncio Rodrigues Maia Filho, que ocorreu por medo do Diário Eletrônico de Contas 1.389, de 30 de julho de 2020, tendo sido apresentados esclarecimentos, as folhas 186, 241 e 183, 242, respectivamente, e a terceira inspetoria emitiu relatório técnico conclusivo, considerando regular, com ressalvas, a prestação de contas em análise. Encaminhados ao Ministério de Contas, sua ex-procuradora, doutora Ana Helena se manifestou pela regularidade com ressalvas das contas, é o relatório sereno. Com a palavra, o novo procurador, doutor Jardim. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Cagiacres, exercício de 2019. Neste processo, foi constatado a existência de restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores que foram cancelados do exercício de 2018 e reempenhados do exercício de 2019, que é o exercício que está sendo analisado. O restos a pagar processado de 2018 foi de R$ 97.385,42. Dessa quantia, R$ 90.499,77 era parcelamento de débito junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Só que, ao final de 2018, em razão do não pagamento das parcelas desse parcelamento, houve acréscimo de juros e multa. E aí, o que é que o gestor fez? O gestor cancelou o empenho e fez outro, acrescendo os juros e multa. Então, de R$ 90.499,77, passou para R$ 90.989,05. e empenhou isso na rubrica de despesas anteriores, o que está correto. Ele empenhou em 2019 e era uma despesa em 2018 e ele cancelou o resto a pagar processado em 2018. Ocorre que ele não apropriou adequadamente no balanço patrimonial essa diferença e também não fez constar em notas explicativas, conforme manda o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, oitava edição. E, de restos a pagar não processados, aliás, do processado, ele pagou tudo em 2019. Então, ele reempenhou e pagou tudo. Do não processado, na quantia de R$ 64.645,02, ele só pagou em 2019 R$ 20.318,41, referente ao FGTS. Isso pagou em janeiro de 2019 e com os acréscimos também. E do restos a pagar não processados, faltou pagar no exercício, não foi pago, R$ 45.385,86. Isso também não foi esclarecido por notas explicativas, e também não consta a uma diferença na depreciação, no inventário, também não esclareceu e não foi registrado no balanço patrimonial. Com essas considerações, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aprovação da prestação de contas, mas com ressalto. Isso é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores que você vê. Com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, acatando o parecer ministerial pela aprovação da prestação de contas da Companhia de Armazém Gerais entre a Postos do Acre, TGACRE, relativa a exercício de 2019, considerando a regular no período de gestão do senhor Rússia, Arnaldo de Matos, que é o período de 3 de janeiro de 2019 a 8 de fevereiro de 2019 e regular com ressalvas na gestão do senhor Nelson Barbosa de Oliveira, a partir de 11 de 2 de 2019, sendo as ressalvas destacadas neste voto. Remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, excelência. O restante dos não processados também era FGTS, né? Mas dando prosseguimento, em votação, deu o resto a pagar que foram cancelados, apesar de estarem processados, era FGTS também. Em votação, conselheira Nalu. A relatora, seu presidente. Esperando a discussão. Conselheira Maria de Jesus. Conselheiro Ribamar. Perdão, conselheiro Ribamar. A relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, excelência. E assim decidiu, sua unanimidade, nos temos do voto da nova conselheira relatora, pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. Passamos agora para o processo 138-323, da fundação, um pedido de revisão da Fundação Hospitalar Estadual do Acre, que continua tendo como relatora a nova conselheira Dússia, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é pedido de revisão, apresentado pela senhora Juliana Quinteiro, para reformar o acordo 11.546, de 5 de 12 de 2019, para latado pelo plenário, nos autos 124-305, prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundac, exercício 2016, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Maneiro. A senhora Juliana Quinteiro protocolizou o presente pedido de revisão e, em suas razões, asseverou que os dados contidos no Banco de Preços em Saúde, BPS, não representam a realidade do mercado local. Aduz ainda em seu recurso que, além da Fundac, pregão número 275-2016, a SESAC, pregão número 42-2016, também realizou o procedimento licitatório objetivando a aquisição do medicamento polimixina B-5000I, solução injetável, e o preço referencial praticado foi de R$ 81,02. Foi chegado ao preço final, contratado pela referência da Secretaria, de R$ 45,00. Ressaltou que, no sertão lançado pela Fundação Hospital, o preço referencial foi de R$ 78,08 e o referido item restou fracassado. Salientou que as empresas polimixina B-5000I, especialmente considerando a quantidade dos medicamentos a serem fornecidos e que, diante da importância do mencionado medicamento, o adquiriu pelo menor preço cotado pelo que pugnou pela reforma do Bacor, excluindo a condenação ao ressarcimento ao erário. O processo foi distribuído em 8 de outubro de 2020 e a terceira inspetoria geral se manifestou pela improcedência do pedido de revisão. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre, procurador-chefe, doutor João Isidro, de Melo Mepo, as folhas 36, 38, é o relatório excelente. Pedido de revisão, você não traz matéria para a reanálise, né? Com a palavra, o novo procurador-chefe, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, a senhora Juliana Quinteiro, presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre, inconformada com o acordo número 11-546-2019 deste plenário, que julgou a sua prestação de conta de 2016, protocolou recurso de reconsideração que foi indeferido. Depois, ela protocolou um pedido de revisão não conformada com a decisão desse processo, e esse pedido de revisão não foi acolhido por esse tribunal. Esse pedido de revisão foi objeto do acordo 11-946-2020. E agora, ela protocola um novo pedido de revisão, também conformada com a decisão. A gestora foi condenada a devolver 29 mil reais acrescido de correção monetária juros e uma multa acessória no valor correspondente a 10% dessa quantia, em razão de superfaturamento em compras realizadas no âmbito do contrato número 100 de 2016. Esse contrato, no que interessa, ele visava adquirir o medicamento polimixina B, que foi adquirido da firma Dizacre, começa em representação limitada, pelo preço de qualidade. E esse preço é superior aos valores constantes do Banco de Preços em Saúde, BPS. A gestora alega que o Banco de Preços em Saúde, o BPS, não está de acordo com os valores praticados pelo mercado local. nas exatas palavras da gestora, abro aspas, os fornecedores locais praticam um verdadeiro jogo de mercado, escolhendo para quem fornecer e que preço será exercido, não restando aos gestores alternativas, a não ser aquisição pelos menores preços verificados nos processos por si realizados. Fecha aspas. Muito bem. A análise técnica deste tribunal disse que, no mesmo ano, ou seja, ainda em 2016, a CESACRA havia realizado o pregão número 42 de 2016, através do qual adquiriu este item, ou seja, o medicamento polimixina B da firma OSPFAR pelo valor de R$ 45,00 da unidade. Saliente-se que essa firma não participou dessa licitação em que foi verificado o superfaturamento. Então, nessa linha, os preços praticados pela CESACRA não só estão acima da tabela do Banco de Preços e Saúde, BPS, quanto do mercado local. E, se a gestora verificou indícios de cartelização ou combinação de preço, lhe cabia utilizar os mecanismos previstos na legislação aplicável, como, por exemplo, o artigo 48, parágrafo 3º da Lei Geral de Licitações, e, inclusive, dar ciência às autoridades responsáveis para apuração e investigação de eventuais infrações de natureza penal. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores concedentes. Com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Posto isso, voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pela senhora Juliana Pinteri, no mérito pela sua improcedência, mantendo o acordo número 11.546, de 2019, do plenário desta corte, pelos seus próprios fundamentos. Retificação da autuação para constar no objeto que se trata de pedido de revisão do acordo número 11.546, de 2019, plenário, exalado nos autos do processo eletrônico, número 124, 305, prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundacra, exercício 2016, uma vez que não houve sua modificação pelo acordo proferido no recurso de reconsideração de número 137, 327 e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos, compreendendo, inclusive, que a gestora até pode ter razão, mas que em pedido de revisão não cabe, a análise é fora do prazo, a gente compreende toda a dificuldade de um gestor e os argumentos que ela colocou, eles são bem racionais, você compreende e quem conhece um pouco da atividade na área de saúde sabe realmente que provavelmente essa gestora ela tem razão, mas não cabe aqui nesse pedido de revisão as considerações por ela feitas. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Nalu. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 138-991, também um pedido de revisão da Prefeitura de Sena Madureira. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão apresentado pelo senhor Osmar Serafim de Andrade por sua procuradora senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha objetivando reforma ao acordo 1599 da primeira Câmara julgado em 21 de 2 de 2018 nos autos do processo autônomo 23-903-2017 que determinou a aplicação de multa ao autor em virtude do envio fora do prazo dos dados contábeis financeiros orçamentários orçamentários e patrimoniais primeiro bimestre de 2017 da Prefeitura de Sena Madureira no julgado recorrido cuja relatoria houve ao ilícito conselheiro Antônio Cristóvão Correio de Messias houve a aplicação de multa ao gestor com valor de R$ 3.570 que foi assimilado o prazo para recolhimento o gestor após o conhecimento da decisão protocolizou o primeiro pedido e entre as razões asseverou que em razão do encerramento do exercício de 2016 não ter se dado no prazo legal uma vez que só ocorreu em mais de um processo só foi possível enviar os dados do primeiro bimestre do seu primeiro ano de mandato no mês de agosto arguiu que houve problemas contratuais com a pessoa jurídica vance e assessoria contábil no fim do exercício de 2017 tendo havido a contratação de nova empresa o que também ocasionou o atraso das remessas do exercício seguinte pelo que pugnou pela reforma do acordo excluindo a multa imposta o processo foi distribuído em 11 de março de 2020 e em cumprimento ao despacho de folha 54 foi encaminhado a DAF segundo a inspetoria manifestou pela improcedência do pedido no século de contas manifestou com a palavra o novo procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o senhor Osmar Serafim de Andrade inconformado com a decisão objeto do acordo 11 1599 de 2018 da primeira câmara protocolou o presente pedido de revisão não conformado com a multa de 3.570 que foi aplicada em razão dele não ter enviado no prazo e nas condições em que estabelece a resolução 87 de 2013 os dados referentes ao primeiro BIMET 2017 que é o primeiro ano de sua gestão o recorrente alega dificuldades oriundas da gestão anterior falta de encerramento da gestão anterior prejudicando as remessas de 2017 até o quarto bimestre em dezembro de 2017 ele alega também que teve problemas com a empresa de contabilidade que bloqueou as senhas para acesso à utilização do sistema essa empresa foi substituída em março de 2018 ele alega também que o Ministério Público Estadual solicitou processos de pagamento relativo ao exercício de 2017 e só devolveu três meses depois alega ainda ataque ao banco de dados da da prefeitura no exercício de 2019 junto inclusive um boletim de ocorrência policial também diz que não existe o dolo juntou um acordo do Supremo Tribunal Federal em ação de improbidade administrativa os fatos alegados pelo senhor Osmar Serafim de Andrade não são supervinientes à decisão desse tribunal com exceção do ataque de hackers mas essa não se aplica ao caso concreto porque se refere a período posterior ao que foi objeto de julgamento desse tribunal que é a primeira bimestre de 2017 o ataque de hackers ocorreu em 2019 então não é justificativa para o que ocorreu lá atrás e que o dolo não é matéria afeta a jurisdição de contas e sim a esfera judicial na jurisdição de contas a mera ação ou omissão do agente pode caracterizar a irregularidade quanto ao mérito as informações atinentes ao primeiro bimestre de 2017 que é o que trata esse processo só foram enviadas em 9 de agosto de 2017 e esse atraso é superior aos 5 dias de tolerância de que trata a ata de unificação da jurisprudência das câmaras publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 com essas considerações o parecer ministerial da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido de revisão mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sucederistas com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado senhor presidente posto isso conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Asmar Serafim de Andrade no mérito jubilinho precedente mantendo o acordo número 1599 de 2018 da primeira câmara desta corte pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto da relatora excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre relatora passamos agora ao processo 138-044 da prefeitura de Plastica um pedido de revisão que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lua quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente prazer estar com todos com saúde graças a Deus graças a Deus senhor presidente eu gostaria de perguntar aos nobres pares nosso querido procurador se teria algum problema se eu votasse que disse pra votar em bloco o 138-044 o 138-054 o 138-215 o 138-224 e o 138-299 porque eles têm o mesmo voto teria algum problema ou daria confusão melhor acredito que não mas eu ouço o novo procurador doutor João Isidro sobre o julgamento em bloco conselheira doce de acordo pleno senhor presidente conselheiro Ribamar de acordo presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência prático é rápido com a palavra vossa excelência conselheira Ana Lua obrigada senhor presidente vamos lá são pedidos de revisão todos eles o 138-044 é um pedido de revisão da prefeitura de Plácio de Castro o senhor Gedeon Souza Barros ele insurge contra a multa de 3.570 mas não encaminha as informações terceiro bimestre de 2018 o sistema encaminha mas encaminha com muito atraso o nosso querido doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronuncia neste processo o 138-054 também pedido de revisão do fundo municipal de saúde de Plácio de Castro também insurgindo contra a multa de 3.570 que é o quinto bimestre de 2017 do SICAP também com bastante atraso doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronuncia nesse feito o 138-215 é da Câmara Municipal de Tarauacá o responsável é o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva e surge-se também contra a multa de 3.570 é o quinto bimestre de 2018 também com bastante atraso e aqui é o nosso querido João Isidro de Melo Neto que se pronuncia no feito o 138-224 é o fundo municipal de saúde de Santa Rosa de Curuz o responsável é o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa aqui também é a multa de 3.570 o sexto bimestre de 2017 é da nossa resolução 87 aqui foi a nossa querida doutora Ana Helena de Azevedo Lima e o 138-299 ao fundo municipal de saúde senador Guilmar o responsável é o senhor André Luiz Tavari da Cruz Maia aqui houve um atraso de 73 dias e a nossa querida doutora Ana Helena de Azevedo Lima também se pronuncia são os relatórios senhor presidente Obrigado excelência com a palavra do chefe doutor João Ezevedo para sua pronúncia Obrigado senhor presidente conforme o senhor viu todos os processos tratam de pedido de revisão a esta corte de contas em todos os processos os gestores foram condenados a pagar uma multa no valor de 3.570 reais em razão do não cumprimento das normas atinentes da resolução TSEAC número 87 de 2013 que trata do encaminhamento dos dados financeiros contábeis orçamentários patrimoniais da entidade o primeiro processo refere-se ao terceiro trimestre de 2018 que só cujas informações só foram enviadas em 28 de agosto de 2018 o segundo isso da prefeitura de Plastecast o segundo é o mesmo gestor mas é do Fundo Municipal de Saúde de Plastecast e refere-se ao segundo BIMERTE 2017 também enviado com atraso o gestor nesses dois processos alega dificuldades oriundas da gestão anterior quando assumiu estavam pendentes os relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo ao sexto BIMERTE 2016 alega problemas problemas com a migração do software contábil de folha de pagamento e tributação que vão desde ataque de vírus até adequação ao sistema de análise e prestação de contas deste tribunal nos dois processos a área técnica diz que as dificuldades referem-se ao início da gestão do gestor e que ele teve tempo suficiente para corrigir até a data que se refere às omissões que foram anunciadas nos dois processos para esse ministerial é pela improcedência dos pedidos o processo seguinte trata da Câmara de Tarauacá e o não envio refere-se às informações do quinto bimestre de 2018 que só foram enviadas em 28 de janeiro de 2019 o gestor também alega dificuldades oriundas da gestão anterior mas não prova de quais dificuldades foram essas com os mesmos argumentos dos processos anteriores a área técnica opina e o Ministério Público acompanha pelo não provimento do pedido de revisão o processo seguinte do Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa do Curuz refere-se ao sexto trimestre de 2017 que só foi encaminhada em 20 de março de 2018 todos eles esses prazos todos esses atrasos ultrapassam aquela tolerância que consta da ata de unificação da jurisprudência das câmaras desse tribunal publicada no Diário Oficial 794 de 2 de fevereiro de 2018 que a tolerância é de apenas cinco dias então todos esses processos ultrapassaram esses prazos então nesse processo o parecer ministerial também é pelo não provimento do pedido e o último processo trata-se do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar referente ao terceiro bimestre de 2017 cujas informações somente foram encaminhadas em 11 de outubro de 2017 também extrapolando aquele prazo de cinco dias o gestor alega que foi afastado do cargo só que esse afastamento foi só em dezembro de 2018 então o envio ocorreu antes do afastamento foi em 11 de outubro de 2017 então não é justificativa e também não é justificativa extrapolar tanto o prazo para envio essas considerações o parecer ministerial nesse processo também é pelo não provimento do pedido então em todos os processos senhor presidente o parecer ministerial são pelo não provimento dos pedidos de revisão Obrigado excelência passamos então a palavra a nobre relatora para conclusão e voto Obrigada senhor presidente então somando-se a tudo que mais consta dos autos bem como considerando a documentação apresentadas a manifestação do corpo técnico e do ministério público de contas voto pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito por negar seu provimento mantendo a multa aplicada dá conhecimento dessa decisão aos recorrentes e após pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente Em votação conselheira Dulce Bom relatora excelência Conselheiro Ribamar Acompanhe votos senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanhe os votos da nobre relatora excelência E assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto da nobre relatora que continua com a palavra agora com o processo 138 713 É o 138 319 Não Não Perdão É da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil 138 713 É o 18 da pauta Vamos lá É o 18 da pauta Ah tá É o 713 né Perfeito Certo Vamos lá Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Sousa responsável à época pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil contra a decisão proferida por essa cor de conta no acordo 2663 Ele também foi aplicado uma multa de 3.570 tendo em visto o envio intemperativo ao Lincoln a toda uma alegação de que não houve má fé não houve dano ao erário que a nossa segunda IGCE fez a instrução e a doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia sinal feito É o relatório senhor presidente Com a palavra o novo procurador doutor João Isidro Obrigado senhor presidente O senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Sousa diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil foi multado através do acordo 2663 de 2020 da primeira câmara desse tribunal em 3.570 reais pela não inserção dos contratos número 1 a 12 de 2019 dos documentos correspondentes no sistema de licitações de contratos desse tribunal em suas alegações por ocasião do presente recurso e reconsideração o gestor alega problemas de ordem administrativa mas não houve desídia má fé ou intenção de embaraçar a fiscalização desse tribunal alega também que não existiu prejuízo e que a multa aplicada é desproporcional ao fato e que os dados omitidos já foram inseridos no sistema de licitações e contratos desse tribunal LICOM a análise técnica procedida por esta corte afirma que a multa não decorreu de prejuízo desídia má fé ou intenção de embaraçar a fiscalização desse tribunal e sim pelo descumprimento dos prazos atinentes à resolução 97 de 2015 e que a multa está de acordo com a jurisprudência da corte conforme ato de unificação de jurisprudência das camas publicada no diário eletrônico de contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018 com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do recurso mas no mérito pelo seu não provimento Obrigado novo procurador com a palavra a conselheira Ana Lu E ao mesmo voto senhor presidente pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por negar seu provimento mantendo a multa aplicada dá conhecimento dessa decisão ao recorrente e ao seu advogado e após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente Obrigado excelência em votação conselheira Dulce com a relatora excelência conselheiro Ribamar acompanhe o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora decidiu-se assim a unanimidade nos termos do voto da nobre relatora que continua com a palavra agora com o processo 138 319 Obrigada senhor presidente essa também é um pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Tarauacá quanto a decisão proferida por essa cor de contas no acordo 2145-2018 da primeira Câmara onde ele foi aplicada a multa de 3.570 é tendo em vista que até o dia 12 do 12 de 2018 dado que foi julgado não havia encaminhado as informações relativa ao segundo trimestre de 2018 ao sistema SICAP houve a instrução aqui as informações desse tribunal foi intempestiva e o Ministério Público se pronunciou da lágrima do nosso querido procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça eu relatório seu presidente com a palavra o nosso presidente obrigado seu presidente o recorrente o senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva inconformado com a multa que ele foi aplicada no valor de 3.570 reais em razão do não envio dos dados relativos a folha de pagamento ao pessoal da Câmara de Taruacá referente ao segundo trimestre de 2018 descumprindo assim a resolução TCEAC número 102 de 2016 protocolou o presente pedido de revisão a análise técnica desse tribunal informa que os dados omitidos foram encaminhados a esse tribunal em 20 de dezembro de 2018 e a ata para unificação da jurisprudência das câmeras publicada no diário eletrônico de contas número 794 de fevereiro de 2018 diz que se o gestor encaminhar a qualquer tempo os dados relativos à resolução 102 de 2016 a multa que lhe foi aplicada pode ser excluída com essas considerações o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento para excluir a multa aplicada ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores sucedentes com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto é o mesmo voto senhor presidente conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por seu provimento afastando a multa dá conhecimento dessa decisão a recorrente ao seu advogado e após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheira Dulce acompanha o voto da conselheira relatora senhor presidente conselheiro Ribamar com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora essa mesma assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora que continua com a palavra agora no processo 137-099 obrigada senhor presidente esse processo ele emanou de denúncia por meio da ouvidoria dessa corte de contas que indicou possível descumprimento da resolução TCE 97 pela prefeitura municipal de Porto Valtem em especial o artigo 5º por não remeter ou remeter interpretivamente ou remeter parcialmente os documentos exigidos sobre a responsabilidade do senhor José Estefan Barbarie Filho prefeito e havendo responsabilidade solidária ao senhor Cleo Márcio Francisco da Silva Pregoeiro o denunciante da empresa CIEG alega que não conseguiram o edital do pregão presidencial a segunda IGCE se pronunciou o Ministério Público de Conta por meio do seu iluso procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se a folha 81 é o relatório do seu presidente Com a palavra o nosso procurador Júlio Isidro Obrigado senhor presidente Trata-se de denúncia da empresa CIEG apoio administrativo afirmando que não teve acesso ao edital do pregão presidencial número 8 de 2020 da Prefeitura de Porto Valter que tinha como objeto a aquisição de material didático escolar expediente segurança segurança e esportivo o gestor e suas alegações afirma que teve que tem problemas técnicos ligados à internet a internet no município contratada tem apenas 10 megabytes por segundo e o sistema de licitações e contratos desse tribunal é um sistema pesado né assim ele envia os editais aos interessados por e-mail e alega também que não houve dolo no caso concreto a análise técnica desse tribunal informa que o aviso do pregão 8 de 2020 foi publicado no diário oficial do estado número 12 745 no dia 21 de fevereiro de 2020 mas o edital e os anexos só foram cadastrados no sistema de licitações de contratos desse tribunal em 16 de março de 2020 ou seja 24 dias após a publicação e o prazo é só de 48 horas conforme estabelece a resolução TCA número 97 de 2015 com essas considerações o parecer da lábua do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é de aplicação de multa a sanção aos implicados tanto o prefeito senhor José Estefano Barbari filho quanto o pregoeiro senhor Cleomácio Francisco da Silva conforme a autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica desse tribunal combinado com o artigo 5º da resolução TCA número 97 de 2015 dosada a critério do plenário este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra nobre relatora para conclusão e voto eu vou direto ao voto senhor presidente pelo conhecimento da presente denúncia por atender os pressupostos do artigo 85 da lei complementar estadual 3893 e no mérito pela sua procedência aplicando a multa individualizada no valor de 3.570 aos senhores José Estefano Barbari filho prefeito municipal de Porto e Cleo Márcio Francisco da Silva pregoeiro por publicar o pregão número 08 de 2020 intempestivamente ao sistema Lincoln 24 dias de atraso descumprindo o artigo 5º da resolução TCA 97 com o artigo 88 89 2 da lei complementar estadual 3893 na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos do artigo 23 inciso 13 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 3893 da ciência a nossa ouvidoria e após as formalidades de estilo pelo equipamento dos autos eu voto senhor presidente obrigado excelência em votação conselheira Dulce com a relator senhor presidente conselheiro Ribamar acompanha a nova relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus relator excelência assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova relatora e passamos agora ao julgamento do processo 131 911 do Saerb que tem como relator o novo conselheiro Ribamar quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhoras e senhores conselheiros trato o presente processo da prestação de contas do serviço de água e esgoto de Rio Branco Saerb exercício 2018 apresentado tempestivamente que teve como gestora a senhora Maria Dinara da Costa Lima presidente nesse período o orçamento inicial do município de Rio Branco destinou ao Saerb recursos no montante de 12 milhões 33 mil 383 reais e após as alterações orçamentárias a dotação atualizada registrou o valor de 15 milhões 751 mil 760 reais e 21 centavos as despesas empenhadas liquidadas e pagas no exercício totalizaram 15 milhões 290 mil 284 reais e 98 centavos gerando um superávit orçamentário de 460 mil 475 reais e 23 centavos as folhas 227 a 241 a terceira inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu o relatório técnico apontando inicialmente as seguintes irregularidades a não comprovação dos saldos financeiros no valor de 54 mil 964 reais e 88 centavos em face da ausência dos extratos da conciliação bancária a ausência de comprovação dos saldos no valor de 19 milhões 35 mil 56 reais e 83 centavos da conta bens móveis constante do balanço patrimonial em face da não apresentação do inventário de bens imóveis após a apresentação da defesa dos novos documentos as folhas 251 a 271 a inspetoria emitiu relatório de análise complementar considerando sanadas irregularidades anteriormente apontadas o ministério por meio do seu indústrio procurador doutor sérgio punha mendonça manifestou-se as folhas 285 a 286 ao relatório senhor presidente com a palavra no procurador chefe vidro obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do saerbe exercício de 2018 de responsabilidade do senhor José Cardoso Ferreira diretor presidente no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2018 e da senhora Maria Dinara da Costa Lima diretora presidente no período de 6 de abril a 31 de dezembro de 2018 a análise técnica após o contraditório recomenda a aprovação da prestação de contas o ministério público de contas melhor examinando a matéria observa que as despesas com pessoal e encargos decorrentes do exercício anterior a esse que está sendo analisado ou seja o exercício de 2017 já que essa prestação de contas é de 2018 no valor de 621.907 reais e 55 centavos só foram empenhadas e pagas em 2018 que é o exercício que está sendo analisado como despesa de exercício anterior no entanto os efeitos patrimoniais não foram adequadamente evidenciados nas demonstrações contadas ocorre o seguinte segundo o manual de contabilidade aplicado ao setor público vigente para o exercício de 2018 que é a sétima edição consta no item 11.2.1 abre aspas nos pagamentos de despesas de exercícios anteriores para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las que não tenham sido processadas na época própria mas que o fato gerador tenha ocorrido sem o registro de uma variação patrimonial diminutiva deverá ser registrado patrimonialmente um superávit ou déficit acumulado no exercício em que for executado orçamentariamente não tendo isso ocorrido o parecer ministerial é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas hora analisada valendo como ressalva a determinação para correção nas edições futuras da matéria este é o parecer da lava da procuradora Helena de Azevedo Obrigado Procurador com a palavra o nobre relator para conclusão e voto Senhor presidente voto no mesmo sentido do Ministério Público vou julgar regulares com ressalvas da prestação de contas de serviço de água e esgoto da senhora Maria Dinária da Costa valendo como ressalva a determinação para o registro contábil mencionado pelo Ministério Público após pelo arquivamento dos autos é como voto Senhor presidente em votação conselheira Dulce com relator excelência conselheira Nalu com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho relator excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do nobre relator que continua com a palavra agora com o processo 128.616 tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Senador Guilmar exercício 2017 apresentado tempestivamente pelo seu ex-presidente senhor Juscimar Pessoa de Souza no exercício em análise o poder executivo municipal repassou o legislativo um montante de 1 milhão 420 mil reais sendo que a receita corrente líquida do município calculada na forma do artigo do artigo 2º inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal totalizou 22.945.094 reais e 20 centavos a despesa do poder legislativo municipal foi no mesmo valor do repasso efetuado pelo executivo representando 6 pontos percentuais e 19 centésimos do total da receita tributária e das transferências voluntárias atendendo assim o disposto no artigo 29A inciso 1 da constituição federal os gastos com a folha de pagamento da câmara foram no valor de 993.209 reais e 16 centavos correspondendo a 69 pontos percentuais e 94 centésimos do repasso efetuado ao poder legislativo cumprindo o limite de 70% do imposto no parágrafo primeiro do artigo 29 da constituição federal a remuneração dos vereadores totalizou 726 mil reais o que equivale a dois pontos percentuais e 60 centésimos da receita do município considerada para fins da base de cálculo o valor de 27.869.768 reais e 20 centavos ficando assim abaixo do limite máximo de 5% previsto no artigo 29 inciso 7 da constituição federal a presente prestação de conta apresentou inicialmente as seguintes falhas e irregularidades apontadas na análise técnica infringência ao disposto no artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 de 91 e artigo 15 da lei 8.036 de 90 em razão de não ter sido contabilizado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício desse cumprimento do artigo 77 inciso 21 da constituição federal e da lei federal 866 de 93 tendo em vista a realização de despesas cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação sem a comprovação de realização de processo licitatório ou de inegibilidade de licitação e ainda sem a comprovação da formalização de contratos e na observância das normas estabelecidas no anexo 13 do manual de referência quarta edição da resolução 087 de 2013 desta custa de conta em virtude da ausência no parecer do controle interno de alguns dados obrigatórios devidamente citado o gestor a folha 145 o mesmo não apresentou defesa que é dando sineste conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 147 o ministério público de conta por meio do seu inútil procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou as folhas 151 a 154 é o relatório senhor presidente com a palavra o não procurador do gesto senhor Mendonça obrigado senhor presidente conforme se ouviu está em julgamento a prestação de contas da câmara municipal de senador Guilmar exercício 2017 de responsabilidade do senhor Jusimar pessoa de Souza neste processo foram encontradas as seguintes irregularidades um não contabilização do valor integral das obrigações patronais referentes a INSS e FGTS dois o parecido controle interno não atende integralmente as exigências constantes das alíneas B e C do item 13 do anexo 5 do manual de referência a que se refere a resolução TSEACRE número 87 de 2013 e 3 houve a realização de despesas com serviço de terceiro e obras e instalações sem a realização de licitação ou processo de dispensa ou inexigibilidade o gestor o gestor regularmente citado não aproveitou a oportunidade e é revel nestes autos a análise técnica realizada a análise realizada pelo Ministério do Grupo de Contas observa o seguinte com relação a não contabilização do valor integral das obrigações patronais a análise técnica para fazer essa afirmação utilizou como base de cálculo a totalidade do elemento de despesa 31,90,11 que se refere a vencimentos e vantagens fixas pessoal civil e nessas verbas brutas nessa rubrica se considerada pelo seu valor bruto pode estar incluídas parcelas que não são tributáveis para obrigações patronais como por exemplo licença-prêmio terço de férias e salário de família então para que essa afirmação seja feita seria necessário uma análise pormenorizada da folha de pagamento o que não ocorreu no presente processo além disso a diferença apurada pela área técnica como não contabilizada é de apenas 4.530 reais e 60 centavos com relação a incompletude do parecer do controle interno o Ministério Público de Contas concorda porque o parecer do controle interno não abordou a descrição analítica das atividades e da execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual do ENTI com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas nem encaminhou a certidão de auditoria bem como a informação quanto à existência de quaisquer irregularidades ou ilegalidades constatadas indicando as metidas adotadas para corrigir as faltas encontradas só que essa irregularidade é de responsabilidade primária do controlador interno que não foi citado nos presentes aulas e com relação a ausência de licitações para serviços de terceiros de obras e instalações esse realmente procede em sua totalidade com essas considerações o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerado irregular a prestação de contas hora analisada pela aplicação de multa sanção ao gestor por grave infringência à norma legal dosada a critério deste plenário conforme a autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica local e pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da ausência de licitação e o que dispõe os artigos 89 e 100 da lei número 8.666 de 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado novo procurador com a palavra o novo conselheiro para conclusão e voto Faça o voto sua excelência em face dos dados apresentados altos verifica-se que apesar de regularmente citado o gestor não apresentou qualquer justificativa ou documento capaz de sanar as irregularidades apontadas na análise técnica com relação a irregularidade relativa a não contabilização dos valores das obrigações padronais conforme já foi até discutido aqui no início da sessão eu vou manter o mesmo voto que em relação da que foi prolatado na sessão passada mantendo como como falha a falta de contabilização das obrigações patronais com relação a ausência de indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa de legibilidade na contratação do serviço de terceiro pessoa física e jurídica no valor de 15 mil e 96 mil 620 825 33 centavos respectivamente a DAF não apontou indício de favorecimento indevido ou superfaturamento já quanto a inconsistência do parecer do controle interno considero que a a mesma não comprometeu a análise dos resultados apresentados na gestão assim sendo considerando que a DAF não apresentou superfaturamento ou dano ao erário voto por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Senador Guilmar de responsabilidade do senhor Jucimar Pessoa de Souza referente ao exercício de 2017 em face dos pagamentos realizados com a contratação da prestação de serviço de terceiro pessoa física e serviço de terceiro de pessoa jurídica nos valores de 15 mil e 96 mil 825 e 33 centavos respectivamente sem a realização do devido processo licitatório descumprindo o discurso no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal combinado com o artigo segundo da Lei Federal 866 de 93 pela imputação de multa no valor de 14.280 ao senhor Jucimar Pessoa de Souza presidente da Câmara de Senador Guilmar à época de acordo com o artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 93 em face da irregularidade acima contada pelo encaminhamento ao Ministério Público nos termos do artigo 100 da Lei Federal 866 de 93 para as providências que entender pertinente em face da infringência ao artigo 89 da mesma norma relativa à realização de despesas sem a devida licitação após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente obrigado nome relator em votação conselheira Dulce obrigado senhor presidente só um esclarecimento ao conselheiro relator a multa de 14.280 é em razão do descumprimento da Lei de Licitações não é? licitações exatamente conselheira exatamente com o relator excelência pela irregularidade conselheira Nalu com o relator senhor presidente conselheira Jesus com a multa dos 14.280 assim se tem unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator pela irregularidade das contas e aplicação da multa de 14.280 passamos agora ao processo 129 050 que continua tendo como relator o novo conselheiro Ribamar quem eu passo a palavra obrigado obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas do fundo de reaparelhamento policial Furepol da Polícia Militar do Estado do Acre referente ao exercício de 2017 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor Júlio César dos Santos o orçamento inicial do Estado aprovado pela lei 3.205 de 21 de 12 de 2016 estimou estimou a receita e fixou as despesas do Furepol no valor de 50.001 reais após as alterações orçamentárias a dotação atualizada registrou o valor de 66.001 reais a despesa realizada no exercício totalizou 54.655 reais e 28 centavos gerando superávit orçamentário de 11.345 reais e 72 centavos as folhas 72 a 76 a primeira espetoria analisou os dados e a documentação apresentada pelo que emitiu relatório o técnico concluindo pela regularidade das contas o Ministério Público por meio do seu juiz procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se a folha 81 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador chefe obrigado senhor presidente pela regularidade da prestação de contas com a palavra o nobre relator para conclusão e voto no mesmo sentido senhor presidente pela regularidade da prestação de contas do fundo de reaparecimento policial furia-pal da polícia militar e responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos referente ao exercício 2017 após pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhor Júlio César o microfone presidente obrigado conselheira Dulce em votação conselheira Dulce vamos então inverter a ordem conselheira Nalu com o relator com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto do relator excelência conselheira Dulce já nos escuta bom mas esse é um processo simples e aqui então para completar a cor pode ter o voto senhor presidente perdão perdão conselheira Dulce sim vou votar com o conselheiro relator foi não foi não então decidiu só a unanimidade nós temos do voto do nobre conselheiro relator pela regularidade das contas dando prosseguimento passamos agora ao processo seguinte da pauta o 138-234 da prefeitura do senador Guilmar um pedido de revisão que tem como relator a nobre conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de senador Guilmar à época por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 2.232 de 2019 da segunda câmara prolatada nos autos do processo número 138.226 cujo objeto é apurar responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no Lincoln em descumprimento à resolução TCA número 97 de 2015 o referido processo foi julgado na sessão ordinária da segunda câmara de número 76 do dia 22 de maio de 2019 e que foi decidida a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator José Augusto Araújo de Faria pela aplicação de multa de 3.570 reais pela infração as determinações contidas na resolução TCA número 97 o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 1171 de 29 de agosto de 2019 satisfeito com o teor do julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido de folhas de 2 a 11 o gestor alega em síntese que a prefeitura não tinha descumprido a resolução número 97 apenas remetendo intempestivamente as informações ao portal de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre Lincoln que foi condenado ao pagamento de multa mesmo estando afastado da gestão da prefeitura o que ele impossibilitou de atender as determinações da resolução TCA número 97 que o caso já foi sanado e o lapso temporal resolvido e por fim requer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa segundo a inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu relatório de análise técnica de folhas 15 a 18 o Ministério Clube de Contas manifestou-se as folhas 23 e 24 por meio de sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador chefe doutor João Esidro obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito e senador Guilmar inconformado com a decisão objeto do acordo em 2252 de 2019 da segunda câmara segundo a qual foi multado em 3.570 reais por descumprir os prazos da resolução 97 de 2015 ou seja por não cadastrar no tempo hábil as licitações de contratos do município alega que não cumpriu porque foi afastado da prefeitura mas o envio foi foi feito mesmo que intempestivamente a análise técnica desse tribunal observa que no processo originário ou seja no processo recorrido o gestor foi revel e que ele teve o prazo para apresentar suas razões entre o dia 17 de agosto a 31 de agosto de 2018 e que o afastamento dele só ocorreu em dezembro de 2018 então o afastamento não é justificativa para ilidir a decisão objeto do acordo impugnado e que o envio intempestivo não tem o condão de excluir a multa esse esse precedente só ocorre em razão ao descumprimento da resolução 102 desse tribunal que trata da folha de pagamento não do cadastro do sistema de licitações e contrato com essas considerações o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido mas no mérito pelo seu não provimento com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto obrigado excelência o presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima atendendo os pressupostos legais regimentais de sua admissibilidade pelas alegações apresentadas não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do gestor uma vez que assume ter encaminhado intempestivamente ao portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre as informações referentes aos contratos não apresentando qualquer comprovação que justifique o atraso no envio ressalta-se que a resolução TCEC número 97 em seu artigo 15 enfatiza que a intempestividade é sim descumprimento da norma e sujeita às implicações de multa e reforçando esse entendimento de acordo com a ata que uniformizou as decisões das câmaras tratando-se de processos de apurar responsabilidade referentes a resolução TCEC número 97 foi deliberado que a multa de R$ 3.570 será aplicada ao gestor que não cadastrar ou cadastrar intempestivamente os processos licitatórios dispensas e inegibilidades adesão à ata de registro de preços e contratos no Lincoln o gestor alega ainda que seu afastamento da feitura municipal de senador Guilmar por questões políticas o impossibilitou de se manifestar na citação do processo originário acerca do descumprimento da resolução TCEC número 97 no entanto não apresentou qualquer comprovação que justifique essa alegação destaca-se ainda que o recorrente teve como prazo para se manifestar o período de 17 a 31 de agosto de 2018 e seu afastamento do cargo de prefeito apesar de no termo de recondução constar 22 de fevereiro de 2019 é sabido por meio da mídia que se deu no dia 13 de dezembro de 2018 independente de qualquer das datas ambas são posteriores ao prazo concedido assim considerando que o pedido em caso não apresentou argumentos consistentes a ponte de determinar a prenedida reforma do julgado em face de que as alegações não justificam o cadastro interpretivo das informações sobre os contratos no Lincoln e que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão com seu próprio intempestivo e no mérito negar de provimento mantendo sintoto a decisão proferida no acordo número 2232 2019 da segunda câmara deste tribunal pela notificação do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito municipal de senador Guilmar para a época bem como de seu procurador José Ulineide Benigno Gomes para tomar conhecimento da decisão proferida e após a sua maldade de estilo pelo arquivamento do processo é como voto senhor presidente senhoras e senhor conselheiro Obrigado nobre relator em votação conselheira Dulce Conselheira Nalu Conselheira relator senhor presidente Conselheiro Ribamar Acompanhe o voto da nobre relator conselheiro presidente Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator que continua com a palavra agora com o processo 138 316 Obrigada excelência trata-se agora do processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente à época da câmara municipal de Tarauacá por meio de seu procurador constituído em face da decisão exarada no acordo número 1940 da primeira câmara deste tribunal exarada no processo número 138 285 cujo objeto é apurar responsabilidade em face do não envio ou envio interpretivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCA número 102 2016 referente ao sexto trimestre de 2017 do poder legislativo municipal de Tarauacá o referido processo foi julgado na sessão da primeira câmara de número 62 do dia 8 de agosto de 2018 que foi decidido a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 3.570 em face do não envio das informações exigidas pela resolução TCA número 102 referente ao sexto trimestre de 2017 da câmara municipal de Tarauacá o recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do diário eletrônico de contas número 991 de 28 de novembro de 2018 insatisfeito do conteúdo julgado protocolizou de forma tempestiva o presente pedido de revisão no pedido o gestor alega que o atraso no envio dos dados ocorreu em consequência de diversas falhas enfrentadas e do curto tempo que possuiu a época que já havia sanado todas as irregularidades e remetido os respectivos dados e por fim requer o acolhimento das razões para a revisão do acordo e a extinção da multa a segunda inspetoria geral de controle externo examinou as peças enviadas e emitiu relatório de análise técnico de folhas 12 a 16 e o ministério público de contas manifestou-se a folha 21 por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador-chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores sossegados sem maiores considerações a respeito desse processo uma vez que ele trata-se do cumprimento das disposições da resolução 102 de 2016 desse tribunal que é o encaminhamento dos dados da folha de pagamento da origem neste caso sexto bimestre de 2017 tendo os dados sendo enviados a esta corte mesmo que intempestivamente em 20 de dezembro de 2018 apareceu ministerial pelo conhecimento e provimento para fim de excluir a multa aplicada ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva apareceu a palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado excelência com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto Obrigada senhor presidente este também é o nosso entendimento e por isso voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo e no mérito dar-lhe provimento no sentido de reformar a decisão exarada no acordo número 1940 da primeira câmara excluindo a multa de 3.570 reais aplicada ao senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva uma vez que restou comprovado o envio dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal referente ao sexto bimestre de 2017 da Câmara Municipal de Tarauacá pela notificação do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva presidente da Câmara Municipal de Tarauacá à época bem como seu procurador José Ulineide Benigno Gomes para tomarem conhecimento do teor da decisão proferida e o arquivamento deste processo após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheira Dulce com a relatora senhora conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar acompanhe o voto senhor presidente assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 128 673 Obrigada senhor presidente trata-se agora do processo de tomada de contas de governo e de gestão da prefeitura do município de Plástico e Castro exercício 2017 face ao descumprimento das determinações contidas no artigo 23 parágrafo 1º da constituição estadual combinado com os artigos 41, 42 e 43 da lei complementar estadual número 38 artigo 102 do regimento interno desta corte de contas e artigos 1º a 3º da resolução TCEC número 87 com base em levantamento realizado pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO junto ao sistema informatizado de prestação e análise de contas foi verificado que a prestação de contas de governo e de gestão do município de Plástico e Castro relativo ao exercício 2017 não foi enviada a esta corte no prazo legal estabelecido sendo autuado e registrado o presente processo de tomada de contas importante ressaltar que a omissão no dever de prestar contas por parte dos agentes públicos constitui-se em atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública conforme dispõe o artigo 11 inciso 6 da lei federal número 8.429 de 1992 destaca-se também que não prestar contas anualmente a câmara de vereadores ou a ORG que a constituição do estado indicar nos prazos e condições estabelecidos constitui crime de responsabilidade conforme previsto no artigo 1º inciso 6 do decreto lei número 201 de 1967 além disso enquadra-se nas situações excepcionais alencadas na constituição federal para causa de intervenção federal ou estadual artigos 34 inciso 7 a linha D e 35 inciso 2 nesse sentido as constituições federal estadual e a lei orgânica municipal estabelece que a fiscalização contábil financeira e orçamentária das entidades da administração direta e indireta quanto a legalidade a legitimidade economicidade e a aplicação das conversões e renúncia de receita será exercida mediante controle externo e interno de cada um dos poderes com o auxílio do tribunal de contas em obediência aos princípios do contraditório da defesa o senhor Gedeon Souza Barros prefeito da época foi citado em três oportunidades como se depreende pelas certidões de folhas 15 114 e 481 a DAFA através da segunda inspetoria analisou as informações à medida que eram enviadas ao SIPAC produzindo os relatórios preliminar de folhas 3 a 9 e complementares de folhas 94 a 102 424 a 472 e 549 a 566 é oportuno esclarecer que as análises técnicas apontaram como não atendido o limite de 25% das receitas provenientes de impostos e transferências na manutenção e desumente do ensino contudo realizamos nova verificação juntamente com a segunda inspetoria de controle externo e constatamos que da receita base de cálculo 22.374.918 reais e 36 centavos foi aplicado o valor de 5.751 e 37 mil 637 reais e 58 centavos representando 25.73% a receita base de cálculo este resultado evidencia o cumprimento da determinação contida no artigo 212 da Constituição Federal de 88 o Ministério Público de Conta manifestou-se em duas oportunidades por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça como se observa as folhas 121 122 e 571 a 579 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente a tomada de contas em referência de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de Plástico de Castro foi aberta após comunicação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal informando a falta de remessa das informações mensais e da prestação de contas anual referente ao exercício de 2017 descumprindo o artigo 70 parágrafo único combinado com o artigo 75 da Constituição Federal de 88 os artigos 41, 42 e 43 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e o artigo 102 do regimento interno dessa corte de contas e ainda o artigo primeiro os artigos primeiro a quarto combinado com o anexo 4 do manual de referência a que se refere a resolução TSIAC número 87 de 2013 após citação do senhor Gedeon de Souza Barros prefeito e do senhor Gil Sirlei Rodrigues contador e responsável pela elaboração dos demonstrativos contados da prefeitura não houve apresentação de defesa conforme certidão da secretaria das sessões a folha 486 o relatório conclusivo ratifica as seguintes irregularidades um não envio dos itens 15 que aparecer sobre as contas da entidade emitido pelo órgão central de controle interno com a demonstração da ciência do gestor 19 que é o parecer sobre a prestação de contas elaborado pelo conselho de acompanhamento e controle da saúde e 21 que trata do plano de ação municipal gestão integrada de resíduos sólidos e a reserva de recursos orçamentários e financeiros para a sua implantação tudo isso constante do anexo 4 do manual de referência que se refere a resolução TCA número 87 de 2013 que são documentos obrigatórios que devem comprar a prestação de contas anual dois desequilíbrio contábil entre as contas transferências recebidas e transferências concedidas registradas no balanço financeiro infringindo assim as disposições do artigo 103 da lei federal número 4.320 de 64 combinado com a portaria da secretaria de tesouro nacional número 840 de 2016 3 ausência de contabilização da depreciação acumulada no período e inconsistência no valor do patrimônio líquido infringindo as disposições contidas nos artigos 83 85 94 96 e 105 da lei federal número 4.320 barra 64 e a resolução do conselho federal de contabilidade número 1.136 de 2008 normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público número 16.9 4. Abertura de créditos adicionais suplementares sem a existência dos recursos disponíveis para ocorrer as despesas infringindo a norma constante do artigo 167 inciso 5 da constituição federal combinado com o artigo 43 da lei 4.320 barra 64 5 ausência de lançamento fiscalização inscrição de dívida ativa e cobrança dos valores referentes ao IPTU infringindo a norma do artigo 36 parágrafo segundo da lei federal 4.320 barra 64 artigo 10 inciso 10 da lei federal 8.429 de 92 e artigo 11 da lei complementar federal 101 de 2000 6 não cumprimento do gasto mínimo de 25% com as despesas relacionadas a manutenção e desenvolvimento do ensino que registraram gastos no percentual equivalente a somente 8,09% da base de cálculo infringindo o que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal 7 não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas totais com o pessoal do município e registraram gastos correspondentes a 78,15% da base de cálculo infringindo o artigo 69 da Constituição Federal combinado com o artigo 19 inciso 3 da lei complementar 101 de 2000 8 não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal do Poder Executivo e registrou gastos no percentual equivalente a 75,02% da base de cálculo infringindo os mesmos dispositivos funcionais citados no item anterior 9 não reconhecimento do valor integral das obrigações patronais devida do exercício infringindo o artigo 22 de x1 da lei federal 8.212 de 91 e artigo 15 da lei federal número 8.036 de 90 de 90 10 realização de despesas sem indicação de procedimento citatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo material bens ou serviços para distribuição gratuita serviços de terceiros tanto pessoa física quanto jurídica e obras e instalações infringindo as normas da lei federal número 8.666 de 93 e o artigo 37 inciso 21 da construção federal 11 acumulação remunerada de cargos públicos praticados por agentes políticos de forma indevida infringindo o artigo 37 inciso 16 da construção federal de 88 combinado com o artigo 27 inciso 16 da construção estadual e 12 ausência ou ineficiência da atuação do controle interno do município infringindo os artigos 31 e 74 da construção federal combinado com o artigo 23 da construção estadual e artigo 4 inciso 5 a linha B da resolução TCEAC número 76 de 2012 além dessas irregularidades o ministério público de contas acrescenta o envio intempestivo da prestação de contas anual da prefeitura municipal de plasticar se exercício de 2017 infringindo o artigo 23 para a primeira da construção estadual e artigo segundo da resolução TCEAC número 87 de 2013 sobre esse último item destaco que a intempestividade da prestação de contas anual por parte dos prefeitos constitui crime de responsabilidade delito previsto no artigo primeiro inciso 7 do decreto lei número 201 barra 67 aliás esse é o entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça objeto do julgamento nos embargos de divergência objeto do recurso especial número 11 95 566 no julgamento destes embargos a terceira sessão daquela colenda corte por unanimidade rejeitou os embargos de divergência apresentado contra o acordo da sexta turma pelo ex-prefeito de pau dos ferros do Rio Grande do Norte Leonardo Nunes Rego e manteve a decisão que determinou o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade em razão de atrasos reiterados na prestação de contas do município o relator dos embargos ministro Ribeiro Dantas invocando o precedente da ministra Laura Itavaes no habeas fortes número 249 835 afirmou que o atraso na prestação de contas configura o crime previsto no artigo primeiro inciso 6 do decreto lei 201 de 1967 e que eventual dolo na conduta terá de ser apurada durante a instrução do processo um elemento a ser considerado é o lapso que compõe o atraso e a contumácia no envio intempestivo da prestação de contas para que um simples atraso não se transforme num elemento do tipo penal ao verificar o histórico deste processo constata-se que a prestação de contas deveria ter sido encaminhada até 31 de março de 2018 porém só foi encaminhada em 11 de junho de 2019 mais um ano de atraso a prestação de contas referente ao exercício de 2018 que deveria ter sido encaminhada até 31 de março de 2019 não foi enviada em sua completude até a presente data em verdade compulsão dos autos do processo eletrônico 132 273 constato que até a data de 28 de abril de 2020 novamente mais de um ano após o prazo o gestor somente havia transmitido as informações contábeis referentes até o mês de novembro de 2018 portanto não se pode dizer que houve a prestação de contas anual quanto as contas de 2019 estas não foram enviadas nem mesmo parcialmente no processo de tomada de contas aberto ante a falta do gestor processo eletrônico número 137 548 julgado em 24 de setembro de 2020 acordam pendente de publicação teve como julgamento a determinação de abertura de nova tomada de contas para apurar o envio do gasto da prefeitura daquele exercício naquele exercício analisando seus atos de gestão em verdade não deveria em verdade não deveria o que ser julgado deve-se elaborar protocolos para que nestes casos se faça comunicação imediata às autoridades devidas para que seja feita a intervenção caso contrário não há como tomar as contas do gestor porque não apresentou ainda no comando da prefeitura destaco que a falta de prestação de contas é uma situação tão grave que constitui uma das situações excepcionais elencadas na Constituição Federal para como causa de intervenção federal ou estadual isso é o que dispõe os artigos 34 inciso 7 alínea D e 35 inciso 2 da Constituição Federal de 88 portanto pelo menos ao final do exercício subsequente não tendo sido apresentadas as contas devidas este tribunal deveria comunicar ao poder legislativo do município ou ao governador do estado conforme o caso para que estes tomem as devidas providências previstas na carta máquina tecidas essas considerações considero presentes os elementos do tipo penal previsto no artigo primeiro inciso 7 do decreto lei 201 de 1967 devendo ser feita imediatamente representação ministério público do estado do acro para a devida persecução criminos quanto aos demais itens ante a inércia do gestor ratifico as conclusões da área técnica ante o exposto considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848 826 do distrito federal julgado ocorrido em 8 de outubro de 2019 que trata do julgamento das contas do chefe do poder executivo municipal e as decisões deste tribunal de contas a respeito da matéria este ministério público de contas opina 1 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Plástico de Castro exercício de 2017 ante as desconformidades descritas neste parecer 2 pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apurar a receita com o IPTU no exercício o valor exato dos bens móveis e imóveis e os pagamentos dos subsídios do vice-prefeito e do secretário municipal de compras e licitações e 3 pela representação ao ministério público do estado do Acre ante a longa e quanto mais intempestividade na entrega das prestações de contas por parte do senhor Gedeon de Souza Barros ex-prefeito do município de Plástico de Castro o que constitui em tese o tipo penal previsto no artigo primeiro inciso 7 do decreto lei número 201 de 1967 este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra nobre relatora para conclusão e voto Obrigada excelência e então para não não tornar repetitivo eu não vou ler todas as irregularidades apontadas porque já foram lidas pelo nobre procurador e todas elas estão aqui consignadas no meu voto com exceção da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino que considerei é cumprido inclusive faço juntada no meu voto no processo dos novos demonstrativos produzidos pela DAF da segunda inspetoria de controle externo que me chamou nos chamou atenção durante a análise que nos relatórios no relatório técnico constava que o Fundeb tinha sido cumprido totalmente aplicado então isso me fez questionar o percentual de apenas 8% aplicado na manutenção do ensino então fizemos uma reunião inclusive com a presença da inspetora Kelly Gouveia e fizemos análise desse item da manutenção e do desenvolvimento do ensino onde comprovamos que foi aplicado o percentual que eu já disse no relatório de 25.73% na manutenção então considerei cumprido este item e retirei do rol das irregularidades que foi lido pelo o nobre procurador as demais todas estão consignadas no meu no meu voto e ressaltando também que na verdade a prestação de contas anual até hoje ela não foi apresentada né por isso essas vindas e vindas do processo a DAFO porque a medida que chegava a gente verificava que tinha sido incluído novas remessas bimestrais então devolvíamos o processo a DAFO para uma nova análise e assim chegamos a três manifestações e duas manifestações do do Ministério Público então por todo o exposto voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Gedeon Souza Barros prefeito municipal de classe de Castro à época referente ao exercício de 2017 com fundamento no artigo 51 inciso 3 alinas a b e c da lei complementar estadual número 38 pelo encaminhamento de cópia dos autos a Câmara Municipal de classe de Castro para o seu julgamento consoante prevê o artigo 23 parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual pela abertura de tomada de contas especial considerando válida a reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo a fim de apurar responsabilidade e possíveis danos em decorrência do que foi apurado pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis em face da quanto mais intempestividade na entrega das prestações de contas de responsabilidade do senhor Tedeon Sousa Barros ex-prefeito do município de Paz de Castro o que constitui em tese de tipo penal previsto no artigo 1º inciso 7 do decreto lei número 201 de 1967 e pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado excelência excelência esse é o tipo do processo onde se não houver uma auditoria firme em cima das contas não prestar informação compensa ele não mandou o STF agora diz que neste processo nós não podemos fazer a avaliação da despesa então se nós emitirmos somente o parecer prévio pela irregularidade ele estaria realmente compensando tudo o que foi feito então eu não voto mas eu concordo na íntegra com vossa excelência mas eu queria fazer apenas uma sugestão que na tomada de contas ficasse explícito de que teria a auditoria para verificação dos pagamentos e dos preços praticados no período porque esta parte da gestão ela vai ficar em aberto e ele não fez prestação de contas então é apenas uma sugestão para que fique claro essa auditoria da parte de gestão dos pagamentos e dos preços aplicados ele não apresentou nada então seria a sugestão eu aqui senhor presidente eu acrescento no meu voto a sua sugestão pronto então com esta alteração passamos então a votação conselheira Dulce com a relatora senhora conselheira Analu com a relatora senhor presidente conselheiro Ribamar com a relatora excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora os processos seguintes são todos da relatoria do nosso presidente nobre conselheiro Ronald Polanco que em virtude da viagem deixou de estar aqui conosco e assim portanto tiraremos de pauta os processos de número 27 a 33 e encerrado então a pauta de julgamento não havendo senhor presidente pois não é uma questão de ordem eu só queria fazer uma alerta com relação ao processo número 28 da pauta para a próxima vez que ele for incluído na entidade consta a prefeitura municipal de Santa Rosa mas no objeto consta a Câmara Municipal de Santa Rosa então há uma divergência aí que tem que ser corrigida perfeito com essa observação a doutora Érica já faz a anotação para fazer a retificação retificações que se fizerem necessárias e assim então podemos passar as comunicações com a palavra ao novo procurador doutor João Isidro obrigado senhor presidente apenas para reforçar reiterar os votos de felicitações ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro pelo transcurso do seu aniversário ocorrido no dia 8 de fevereiro próximo passado nada mais a comunicar obrigado excelência conselheira Dulce também desejar ao nosso querido Valmir muita saúde e como diz você há 150 anos muita saúde muita vida longa muitos livramentos e muita felicidade para ele para sua família agradecer aos nossos assessores aos servidores que nos permitem realizar essa sessão e também parabenizar a vossa excelência pela condição da sessão e um bom dia a todos nada mais senhor presidente conselheira Nalu da mesma forma seu presidente mandar todas as energias positivas e felizes para o Valmir a gente já tinha até falado do aniversário dele mas é sempre bom falar do aniversário do Valmir uma pessoa que a gente gosta muito querida entre a gente e no mais só desejar muita saúde a todos e a todas Conselheiro Ribamar Obrigado senhor presidente primeiro lugar só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa sessão e felicitar novamente pelo aniversário do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e desejar a todos um dia abençoado obrigado Conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência também quero parabenizar o conselheiro Valmir pelo transcurso do seu aniversário desejando-lhe muita saúde e vida longa e nada a comunicar excelência E assim não havendo mais nada a comunicar também quero agradecer todos que nos acompanharam desejar felicidades um bom dia e também novamente repetir as felicitações que nós já fizemos ao conselheiro Valmir sempre é bom ele hoje era para estar aqui conosco mas não conseguiu estar aqui presente hoje e assim não havendo mais nada a comunicar encerramos a presente sessão convocando outra para dia e hora regulamentar